Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, gente, vai ser de faxina. Eu sei que vocês gostam, né? E hoje eu vou faxinar o quê? A cozinha, gente. Tá precisando faxinar essa cozinha, eu tô enrolando, ó, faz tempo. Mas hoje eu pego essa cozinha de jeito. Deixei hoje pra começar a faxina após o almoço, né? Pra não ter que parar, gente, porque é muito chato você tá fazendo faxina, ter que parar pra fazer almoço, ter que parar pra isso, ter que parar pra aquilo. Então, a parte da tarde vai render mais, sabe, do que eu tivesse feito na parte da manhã. E vou limpar tudo, gente. Vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa o seu gostei, viu? Não esquece. Se você ainda não foi inscrito, se inscreve no canal e vem conferir a faxina. Ó, a cozinha tá assim, ó, tá organizada, porque agora após o almoço eu já lavei as vasilhas do almoço. Que eu já preferi já lavar, gente, pra já pegar aqui e já engatar aqui com vocês pra limpar as paredes, limpar armário, limpar tudo. Tá? Aí eu já peguei o escorredor lá de fora, esse escorredor aqui fica na pia de fora, né? Aqui eu usei um tapetinho pra pia. Mas eu peguei o escorredor porque, vira e mexe, eu vou ter que lavar uma coisinha ou outra. Aí aqui fica melhor, porque senão vai ensopar o tapetinho. Então eu peguei o escorredor pra me ajudar aí. Aí eu vou começar de cima pra baixo. Vou começar limpando aqui as paredes da cozinha. Eu não posso lavar mais, né, por causa dos armários. Vou limpar o armário ali por cima e por fora. Por dentro eu não vou limpar o armário, gente, que eu prefiro pegar um dia só pra isso, porque é demorado, né? É grande, é muita coisa, então eu prefiro pegar um dia só pra isso. Vou limpar a geladeira por fora, também não vou limpar por dentro, que eu também gosto de pegar um dia só pra limpar por dentro. E vou ir descendo, né, limpar as bancadas, limpar ali as paredes, limpar o depurador, a mesa que tá bem suja, ó. Cheio de marquinhas, tá vendo? De mão, que o Bernardo colocou. Então, é, eu vou limpar as cadeiras, tudo. Tá aqui, ó, pertinho de mim, vai ficar colorindo aqui enquanto eu vou faxinando. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar aí, né, gente? Porque o menino é inquieto, mas de início ele vai ficar aí. Enquanto eu vou limpando, que aí é mais fácil também de eu ficar de olho nele. Olha! Dá um oi aqui, ó! Ai, eu vou deixar ele aqui colorindo e bora limpar, né, gente? Gente, aí eu amarrei aqui um pano, ó, na vassoura, pra eu tá limpando as paredes. Aí, gente, eu vou borrifar essa misturinha aqui, ó, no pano que eu vou passar nas paredes, que é água, vinagre e detergente de coco, tá? Já mostrei as quantidades pra vocês em um vídeo, vou deixar aí pra vocês, tá? Na caixinha de descrição. Tem as quantidades certinhas de outras misturinhas também que eu uso aqui em casa. Aí, basicamente, eu vou usar essa misturinha pra tudo aqui, tá? Pro armário, pra geladeira, vou usar toda essa misturinha. Aí, vou começar pelas paredes, tá? Vou borrifar aqui, ó. Vou borrifar bastante produto aqui e vou ir passando nas paredes e vou ir torcendo o pano, tá? À medida que eu for passando, eu vou torcendo o pano. Vou borrifar aqui, ó. Vou borrifar aqui, ó. Vou borrifar aqui. Vou borrifar aqui, ó. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Para poder lavar elas ali Porque elas já estão precisando lavar Eu vou tirar essas 3 gradinhas aqui para lavar E ele eu vou limpar só com detergente mesmo Se inscreva no canal E aí Aí lá pra dentro, ó, minha mão alcança só até um certo ponto, tá vendo? Tá vendo? Lá no fundinho minha mão não alcança, então eu venho com uma colherzinha de pau, ó Encaixo aqui no pano e vou passando lá no fundo, aí fica limpinho Coloca um pouquinho o As gradinhas do decorador, gente, eu vou lavar com sapólio, tá? Você pode também lavar com cife cremoso, fica muito bom, ele desengordura muito bem, gente. Então eu gosto sempre de lavar as gradinhas com ele. Aí eu pego uma escovinha assim, ó, escovinha, ela é muito boa, porque ela alcança todos os cantinhos. Aí eu vou apoiar aqui a gradinha, ó, apoio a sua gradinha, vem com sapólio ou cife cremoso, joga aqui direto na gradinha e vem com a escovinha lavando, gente. Tem que ser com a escovinha, porque se você vier com a buchinha, vai destruir a buchinha, com essas gradinhas que é bem áspera. Então é melhor uma escovinha, tá? Uma mole aqui, ó, e vou passando assim, fica limpinho, gente, bem limpinho, tá? Aí é assim que eu vou lavar as três gradinhas. Tchau! 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 Agora que eu já limpei e sequei a geladeira, eu vou vir com lustra móveis, tá? Eu vou usar esse aqui da Poliflor. Eu passo lustra móveis, gente, na minha geladeira, porque protege da gordura, deixa o cheiro ingostoso e ainda dá brilho, tá? Eu já fazia isso na minha outra geladeira, que era branca, e já dava super certo. Então, lustra móveis pode usar tanto no inox, quanto na geladeira branca, viu? Protege, a próxima vez que você for limpar, vai estar muito mais fácil, não deixa grudar gordura, sabe? Então, eu gosto muito de passar. Me perguntam muito, gente, se a geladeira inox, ela mancha fácil, se dá pra ver sujeira fácil. Na minha opinião, né, com a minha experiência, eu não acho, gente. Pra mim, é a mesma coisa da branca, até porque o aço dela é aço escovado, o aço nox dela é escovado. Não é aquele inox brilhante. Não dá pra ver marca de dedo fácil, assim. Quando eu fui comprar na geladeira, muita gente me falou isso e eu fui lá, temei e comprei. Mesmo assim, porque eu queria muita de inox. E eu não me arrependo, gente, não acho difícil de limpar. Eu limpo na mesma frequência que eu limpava a branca. Não fica tão aparente igual falam que fica, se encostar um dedo mancha. Pelo menos a minha, o modelo da minha, não mancha fácil, sim, não. Pode ser que fique uma marca de dedo ou outra, mas nada que fique aparente, que você tem que ir lá na hora e limpar, não. Então, eu gosto muito, recebo muito essa pergunta, se eu me arrependo, se é bom. Não me arrependo, gente. Compraria novamente e não quero mais geladeira branca. Assim que eu limpo ela, gente. Sempre me perguntam como que eu limpo, assim que eu limpo. Depois que eu limpo com essa misturinha, eu venho com o lustramóvel. Vou passar o lustramóvel nela todinha. E depois eu vou vir com outro paninho seco. Vou esperar o lustramóvel secar. Depois que o lustramóvel secar, eu vou vir com outro pano seco e vou vir lustrando a geladeira pra eu dar brilho. É assim que eu faço, fica limpíssima, nunca manchou nem nada. Então, pra mim, dá super certo, tá? Ah, gente, uma dica. Não passa muito o lustramóvel, viu? Só um pouquinho e você vai espalhando. Porque aí, se você colocar muito na hora de lustrar, vai ficar mais difícil de você lustrar. E aí, se você colocar o lustramóvel seco, vai ficar mais difícil de você achar. E aí, se você colocar o lustramóvel seco, vai ficar mais difícil de você achar. E aí, se você colocar o lustramóvel seco, vai ficar mais difícil de você achar. E aí, se você colocar o lustramóvel seco, vai ficar mais difícil de você achar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar pra vocês como ficou Dá muita diferença quando a gente faxina O cheiro da casa muda Nossa, tudo fica muito mais bonito Muito mais brilhante E olha só, gente Como que ficou Olha o brilho dessas bancadas Ficou bem limpinha Bem brilhante Passei ilustramóveis em tudo A cuba aqui também tá brilhante Tudo limpinho As bancadas Um brilho só Limpei a airfryer Ai, gente, eu amo quando essas bancadas Ficam limpinhas assim, esse brilho Maravilhoso Os armários ficaram limpinhos Olha o depurador, gente O brilho, tá limpinho também Ficou muito bom Coloquei a tomada ali pra cima, depois eu puxo ela pra baixo Ficou muito limpinho Geladeira, ó Brilhando do jeito que eu gosto E a mesa, gente Ficou um brilho só, olha Essa mesa dá um trabalhinho pra limpar? Dá um trabalhinho Mas quando tá limpa Olha pra vocês verem o brilho Ai, gente, o trabalho compensa Porque fica muito bonita limpinha as cadeiras Ó, ficou limpinha Muito brilhante Aquela misturinha, né? E o limpa vidro não tem erro Fica limpinho O vidro, ó O vidro fica sem manchas Bem limpinho Os tapetes Eu voltei pro lugar Eu tinha lavado os tapetes mais cedo Eu só tenho esse joguinho de tapete pra cozinha Por enquanto, né, gente? Então eu sabia que eu ia fechar na cozinha O que eu fiz? Lavei mais cedo hoje Deu tempo de secar Aí eu voltei eles pra aí, ó Ficou branquinho de novo Porque esse tapete suja Que é uma beleza Que eles são brancos, né? É branco e preto Então é suja bastante Aí voltei eles pra aí, ó Ficou bonitinho Arrumadinho E o cantinho do café também, ó Ficou limpinho, arrumadinho Coloquei o forrinho nele Tá vendo? Limpei esse armário também por fora E ficou assim Então foi esse, gente O nosso vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Agora, ó Posso ficar tranquila Descansar Porque a cozinha vai passar o final de semana Toda limpinha, limpinha Ai, gente, é bom demais, né? Não há coisa melhor pra uma dona de casa Do que ver as coisas assim Limpinha Dá um trabalho? Dá Mas ela tá limpa, gente Melhor sensação, né? Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Que esse vídeo tenha inspirado vocês aí também Se você gostou Deixe seu gostei aí Pra ajudar na divulgação do vídeo Compartilhe esse vídeo também Com as amigas aí Que gostam de assistir vídeo De rotina Vídeo de faxina Então manda pras amigas aí E é isso Super beijo pra vocês Obrigada pela companhia E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau